Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Biomec, do Centro de Esportes da UFSC. Um prazer estar aqui nessa noite, temos uma convidada muito especial, que eu já vou apresentar para vocês, que com muito carinho aceitou o nosso convite, achou um horário na agenda para vir debater um tema super relevante, super importante para todos nós e extremamente que está na crista da onda. Então, eu agradeço muito a professora doutora Cristine Alberton, muito obrigada, Tine, por estar aqui conosco, pelo teu carinho, por estar aqui compartilhando um pouco da tua vida, da tua experiência, da tua vivência, como mulher, como cientista, como professora, como mãe, como esposa. Então, a gente te agradece muito por esse carinho. Eu vou apresentar a professora Cristine, a nossa convidada de hoje, e imediatamente eu passarei a palavra para ti. A professora Cristine vai, então, nos presentear com esta live, que é intitulada Mulheres na Ciência, relato de uma professora de Educação Física. A professora é associada da Universidade Federal de Pelotas, da Escola de Educação Física, é professora permanente do Programa de Pós-Graduação de Educação Física, também da UFEPEL, é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, PQ2, e é fundadora e coordenadora do Laboratório de Avaliação Neuromuscular da UFEPEL. Cristine, seja muito bem-vinda, te agradecemos imensamente, e é tudo contigo. Qualquer coisa, estou por aqui. Obrigada. Está me ouvindo bem? Super bem, perfeito. Então, tá. Então, agora dá para compartilhar a minha tela. Só me dá um feedback se já está aparecendo, Cíntia. Tudo certinho, Tini. Maravilha. Obrigada. Então, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui hoje para falar desse tema, né, como a Cíntia já apresentou, Mulheres na Ciência. Então, eu vou trazer um relato, né, da minha vida, da minha trajetória, dentro de uma contextualização aí do papel das mulheres na ciência, dentro da área de Educação Física. Então, como a Cíntia já me apresentou, né, meu nome é Cristine Malberton, e vou estar conversando aqui com vocês durante esse próximo tema. Então, inicialmente, eu queria agradecer ao Biomec, né, e à Universidade Federal de Santa Catarina pelo convite. E agradecer à Cíntia, especialmente, pelo convite, por esse contato, né, para estar aqui hoje. Achei essa foto lá no fundo do baú, né, de um evento que teve aí na UFSC, e que eu fui. Então, já que a gente não está aqui presencialmente, para vocês verem, eu ao lado da Cíntia, vocês conseguem ver ali as duas pequenas gigantes, né, lado a lado. Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui mesmo. Então, inicialmente, eu queria começar fazendo uma interação com vocês, tá? Queria que quem estiver aí, se puder, se estiver com o celular, entrasse no Mente, tá? No www.mente.com, e digitasse esse código, 2045223. E colocasse lá no Mente, né, em homenagem à Biomec, que está organizando essa série de lives, o nome de algum cientista de destaque na biomecânica, né? Então, eu pensei em biomecânica pela relação com a Biomec, mas pode ampliar, né? E quem não for da área da biomecânica, pode colocar aí alguma coisa da área da educação física também. Então, deixa eu só fazer um câmbio aqui de telas, tá? E vou agora botar a tela do Mente. Pra gente ver o que vai acontecer. Opa! Nem eu vi ainda. Aqui. Então, tá. Então, vou tentar falar pra vocês por que essa ideia, né? Eu pensei em trazer essa ideia, pensar, né, em algum cientista de destaque na biomecânica, porque eu trabalho também, né, com a disciplina de biomecânica, aqui na Universidade Federal de Pelotas. E uma das primeiras atividades que eu fiz na minha disciplina, foi... Quem não souber da biomecânica, pode botar da educação física, tá? Não tem problema. Então, uma das primeiras atividades que eu fiz foi justamente trabalhar com uma questão histórica da biomecânica, né? E dei um material de apoio pros meus alunos. E aí, eles tinham que, então, avaliar... Albertão saiu por ali. Eles tinham que avaliar, né, esse material de apoio e pegar o nome de cientistas importantes que participaram desse percurso, né? Dessa... Que participaram da trajetória do desenvolvimento da biomecânica. E aí, então, uma... Depois desse material, né, disponível, eles tinham que colocar lá no grupo esses nomes e uma aluna colocou, né, a professora baseado no seu material, eu coloquei, né, o nome dos três biomecânicos importantes que tinha no material, mas o material não tinha nenhum cientista mulher, né? Tinham apenas homens. Então, eu busquei nomes na história que não, né, tinham de alguma maneira indireta uma importância na biomecânica e adicionei. Então, essa aluna foi a Silvia, né, e me fez abrir os olhos pra essa questão tão importante que é a gente pensar em todos os cenários, né? Tá cada vez mais aí na moda a gente pensar em cientistas, mulheres na ciência, mas pensar que é uma questão histórica também essa questão, né, de ter ou não ter mais ou menos homens sendo comentados, né? Então, ninguém colocou aí nomes históricos, mas eu vou voltar na minha apresentação, porque senão a gente vai... vai levar... Ah, ali, ó, Biomec Ups, que é 20, 45, 22, 3. Mas eu vou deixar aqui no final, a gente pode ver o que aconteceu. Tá bem, pessoal? Muito bem. Então, eu vou trocar de tela agora, tá? E agora eu não vou ver mais a Cíntia. Qualquer coisa eu tô aqui, tá? Tá bem, valeu. Muito bem. Então, né, eu mesma, quando pensaria nos cientistas de destaque na biomecânica, em toda a minha trajetória, eu podia pensar no Arquimedes, que foi extremamente importante, no cenário, né, de atividades aquáticas, descobriu o empuxo, Isaac Newton, descobriu, né, tem as leis de Newton, ou, né, autores cientistas mais contemporâneos, o Carlo Deluca, que tem... quem estuda eletromiografia sabe do papel importante que ele tem, professor Roger Denoka, Joseph Hamill, que, né, que eu tive o prazer desses três últimos de já ter ido em eventos, né, nacionais ou internacionais que eles estavam presentes. Mas, né, essa minha aluna que eu comentei, ela colocou esses três primeiros nomes, que eu até tenho uma colinha aqui pra ver a importância dessas mulheres, né, Hipátia de Alexandria, que foi a primeira mulher documentada como matemática, com importantes contribuições na álgebra e na geometria, a Trótula de Salerno, que foi a primeira médica formada pela Faculdade de Medicina da Europa, regendo pesquisas de anatomia e fisiologia feminina, a Emily Duchatelet, né, que foi uma física e filósofa que traduziu e comentou as obras de Newton e que ajudou na disseminação do conhecimento da época, ou quem já fez a disciplina de biomecânica e trabalha com essa disciplina, né, nós temos o livro da Susan Hall, que é muito importante, bastante lido, usado como bibliografia básica e complementar, o livro do Joseph Hamill também com a Kathleen Knudsen, né, que também é uma autora importante aí nesse cenário, entre vários outros, né, e se a gente ampliasse para fora ainda da educação física, agora, né, quem ainda não leu, não viu esse filme, eu inclusive recomendo o filme Radioactive, né, que a gente tem aí, então, na área, no papel das mulheres na ciência, o Amar e Curri, né, que é bastante importante, então, que teve um papel bastante importante aí no desenvolvimento da ciência. Bom, e por que que a gente acaba, né, então, pensando primeiramente em nomes masculinos, né, porque ao longo da história, esses nomes foram mais evidentes, mas ao mesmo tempo, a gente tem, né, eu mesma acabei pensando inicialmente em nomes de homens, ou quando fiz a atividade com os meus alunos, não percebi que não tinha nenhum cientista importante mulher, né, porque a gente tem um viés implícito ou inconsciente, né, que é esse termo que reflete esses comportamentos discriminatórios sem ações discriminatórias conscientes na sociedade. Então, é possível que a gente tenha esse viés implícito, muitas vezes é explícito, né, e pra ilustrar isso, eu trouxe um trabalho aqui que foi recentemente aceito no Journal of Clinical Epidemiology, tá, esse material aqui é de um preprint, que fala sobre o impacto do gênero na avaliação de pesquisadores, né, um ensaio controlado randomizado. Então, esse estudo é do grupo do professor David Mohr, que é bem importante aí na área de transparência em pesquisa, teve como objetivo investigar se homens ou mulheres com idênticos currículos seriam preferidos, né, e também o impacto do estágio da carreira na escolha do avaliador. Então, ele foi feito na área de odontologia, tá, que é distinta da área de educação física, mas de uma maneira geral, né, da área da saúde, e eles fizeram, então, um processo seletivo simulado de pós-doc com avaliadores que eram pesquisadores pq1 e pq2 do cnpq, tá, da área de odontologia. E aí, os resultados falam por si, né, pessoal. Então, é só a gente olhar o primeiro gráfico, fala sobre o início de carreira, né, e o segundo gráfico sobre o final de carreira, os quadradinhos são as notas de homens e as bolinhas notas de mulheres, então, eram notas de 0 a 10, e se a gente olhar no início da carreira, todos os homens com iguais currículos tiveram notas, né, as médias, aliás, das notas foram superiores para todos os quesitos que foram avaliados, né, então, tanto no início de carreira como no final de carreira, aqui, então, teve um empate, né, entre a capacidade de trabalho em grupos, mas os demais, né, idênticos currículos foram obtidos notas superiores para os homens, tá. E a gente sabe que isso acaba refletindo na carreira das mulheres, né, então, existe aí um percentual, existe um efeito tesoura, né, ao longo da carreira acadêmica, que faz com que, então, o percentual de mulheres pesquisadoras reduza progressivamente à medida que avança a posição da carreira acadêmica a ser ocupada, né, e isso acontece, então, em todos os países, e aqui também é um preprint, né, desse trabalho que traz esse gráfico com os dados do Brasil, são dados entre 2005 e 2020, né, então, a gente vê que aqui, no início da carreira, né, estudantes de graduação e de pós-graduação ainda é um pouquinho superior, né, as mulheres do que os homens, então, mostrando uma equidade de gênero, né, aqui, professores de graduação e de pós-graduação já começa a ser um pouquinho inferior, mas ainda representando uma equidade de gênero, que é dita quando o percentual é entre 40 e 60%, né, entre mulheres e homens, e aqui a gente entra, então, em posições mais altas, né, na qual essa tesoura vai se abrindo, como, por exemplo, coordenadora de cursos de pós-graduação, que aí é 41%, e aqui a medida, então, que vão sendo cargos mais políticos, né, que tem mais prestígio e mais poder, a gente tem, então, uma maior representatividade masculina, né, aqui no final da tesoura, então, com 0% como presidente da Associação Brasileira de Ciências, presidente do CNPq, e ministro de Ciência e Tecnologia. Então, né, a partir disso, eu vou falar um pouquinho, né, vou tentar fazer uma transição entre o relato da minha formação acadêmica com os conceitos mais teóricos, né, então, eu diria que a minha formação acadêmica teve uma base familiar, né, então, eu sou de uma família de três mulheres, três irmãs, né, e os meus pais sempre priorizaram o estudo na nossa vida, eu morei até ir pra faculdade em Palmeira das Missões, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, né, e, enfim, como meus pais sempre investiram isso, eu tive o privilégio de, ao final, então, da escola, poder ir direto pra uma universidade, tentar uma vaga numa universidade, tanto eu como as minhas irmãs conseguimos, então, passar na URGS, né, então, eu terminei a escola e já fui direto pra faculdade. Então, eu, nesse início de tesoura, né, eu destaco aqui o início, então, né, como sendo a universidade como formação que eu fiz na URGS, então, desenvolvi experiências de ensino pesquisa e extensão, né, e entrei já no segundo semestre num grupo de pesquisa, e aqui a gente consegue ver nas fotos que, realmente, durante o percurso de graduação, existe essa equidade de gênero, seja como bolsas de iniciação científica ou mesmo estudantes em geral, né, ou até mesmo uma maioria, como a gente pode ver nessa última foto, no nosso grupo de pesquisa, então, tinha uma maioria, uma predominância de mulheres. depois, então, durante a minha graduação ainda, eu fiz um processo seletivo para uma bolsa para estudar na Universidade do Porto, né, e aqui eu trago uma foto, então, não sei se tem relação com durante a graduação as mulheres serem um pouco mais dedicadas, estudiosas, mas esse processo seletivo era baseado em notas, né, e foram, então, três mulheres selecionadas para esse processo, e a gente foi estudar lá. Voltando e avançando um pouquinho mais na carreira acadêmica, eu fiz, então, o mestrado e o doutorado também na URGS, né, quando eu acabei a graduação, eu já entrei direto para o mestrado, aqui está na primeira foto a minha defesa de mestrado, coletas de dados, né, e, enfim, e aqui embaixo a gente consegue ver o meu professor, o meu orientador, o professor Cruel, com o seu grupo que tinha realmente uma maioria de mulheres em todos os níveis de graduação e de pós-graduação. Durante o meu doutorado também eu fiz um estágio no exterior, né, eu fiz um sanduíche na Itália, estudei, então, seis meses na Universidade de Milano, e lá já a gente pode ver um pouquinho dessa questão da inequidade, né, então, antes de eu chegar lá, o grupo do meu orientador, que era o professor Minetti, tinha apenas uma mulher, a Helena, né, e depois com a minha participação, mas realmente os docentes do instituto lá eram, na maioria, homens, né, bem grande essa diferença. E por fim, aqui, então, concluindo essa parte de formação acadêmica, né, que eu tô aqui no segundo passo da tesoura, eu tenho a minha defesa de doutorado, né, então, aqui a foto, são retratos da minha defesa de doutorado, que aconteceu em 2011, com uma banca que também era predominantemente masculina, né, tinha a professora Flávia também na banca, como representante do sexo feminino, mas acima a gente tem, a professora já tinha ido embora, né, então, participou da banca o professor Leonardo, o professor Álvaro e o professor Benaday, e o professor Cruel era meu orientador, né, então, todos eles são professores de altíssimo desempenho, são professores pequês, né, mas mostrando, assim, esse cenário de predominância masculina nesses mais altos postos. passando, então, para um outro degrau dessa tesoura, eu tenho a minha iniciação à docência, né, então, eu tive um período como professora substituta na URGS, e aí, depois, uma semana antes de eu defender o meu doutorado, eu comecei a trabalhar na faculdade Sojipa, né, dando aula, então, para a graduação, fiquei lá por dois anos e tive uma bela despedida, então, antes de eu vir para a Universidade Federal de Pelotas, eu fui professora para a ninfa, né, de uma turma de quatro alunos, esses quatro alunos que estão aqui, tá, então, foi bem legal ver, assim, que quatro alunos homens, né, escolheram uma mulher para representar a sua turma. Depois, então, né, dentro dessa atuação profissional, eu comecei a fazer concursos, então, me aventurei a fazer dois concursos na USP, né, nesses dois concursos foram muito bons, assim, em termos de aprendizagem, mas, casualmente, passaram dois professores homens com excelente competência nas áreas de atuação, ambos também são professores PQs hoje, e o meu terceiro concurso foi na Universidade Federal de Pelotas, né, em 2012, no final de 2012, então, eu tinha 29 anos, né, e eu era a única candidata mulher, e uma banca também composta por todos os professores homens, então, a gente vê que nesses mais altos degraus começa a aparecer essa predominância. como professora de graduação ainda, né, aqui eu mostro o time dos professores, acho que já teve uma predominância masculina, hoje, o time de professores tem uma maior equidade de gênero, e aqui embaixo, algumas homenagens dos alunos que sempre são recompensadores. Além disso, de professora da graduação, quando eu entrei na UFEL, né, eu fui credenciada, então, no programa de pós-graduação em Educação Física, né, e aqui eu trago alguns retratos, aqui foi a defesa da minha primeira aluna de doutorado, professora doutora Gabriela Davi, e aqui alguns retratos de aulas práticas e teóricas, né, também de uma disciplina vinculada à biomecânica, que é tópicos especiais em biomecânica. Além disso, né, eu junto com a minha colega professora Stephanie, a gente fundou e coordena o Laboratório de Avaliação Neuromuscular, né, então, aqui são algumas fotos do que nós éramos, o nosso laboratório, os eventos, né, eu vi que o professor Felipe acho que está aí, não sei se o professor Felipe é algum representante, a gente sempre vai no simpósio de neuromecânica aplicada, algumas coletas presenciais, aqui é o que nós somos hoje, um grupo que se comunica virtualmente, e aqui embaixo é o que nós queremos voltar a ser, né, queremos voltar a nos aglomerar e se reunir e festejar todos juntos, então, esperamos que essa pandemia passe logo. E nesse cenário a gente já começa a ver, né, que o nosso grupo é coordenado por duas mulheres e tem aí uma maioria de pessoas, de mulheres como participantes nos diferentes níveis. Além disso, com relação a cargos administrativos de gestão, eu já tive alguns cargos, né, dos oito anos que eu estou na universidade, cinco eu estava com cargos administrativos, então, fui chefe de departamento, decidi diretora, mas eu destaco aqui, então, que eu fui durante um ano coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação Física, né, e desde o início desse programa que foi em 2007, eu fui a primeira coordenadora mulher, né, e enfrentei aí esse ano de 2020 em reuniões virtuais como coordenadora e depois, enfim, por problemas pessoais eu acabei, né, saindo dessa posição. E avançando, aliás, nesse aqui, né, seria um avanço a mais aqui na Tesoura, onde a gente ainda tem equidade de gênero, quando a gente junta todas as áreas. E avançando um pouco mais a nossa Tesoura, a gente começa a ver, né, esse último, esse último degrau que eu atingi na minha carreira acadêmica, que é de bolsista de produtividade, onde a gente começa a acentuar essa inequidade de gênero, né, na qual, juntando todas as áreas, a gente tem 36% de mulheres como recebedoras de bolsas PQ, né, e 31% como participantes de comitês, de assessorias, né, então, em 2018, em 2017, eu apliquei, né, em 2018, eu comecei a ser professora, comecei a ser bolsista PQ, né, e a gente se entrar nesses 36% e for para a área de educação física, né, em 2021, então, a gente, fazendo uma análise um pouco mais aprofundada, a gente tem 96 pesquisadores PQ, e desses, apenas 18 são mulheres, representando um percentual de 18,75%, que é muito mais baixo do que a média, né, então, tem algumas áreas que tem mais mulheres, mas a nossa realmente é uma área com um percentual bastante baixo, que a gente pode ver pela própria figura, que foi do último encontro presencial dos professores PQs. Se a gente ainda fizer uma análise mais aprofundada, para quem não sabe o que é uma bolsa PQ, é uma bolsa de produtividade em pesquisa, que se dá para os pesquisadores, que tem aí uma grande expressão na sua área, é por área, né, e a porta de entrada é a bolsa PQ2, e depois é a PQ1, e a PQ1 é dividida, né, então, a mais alta é a 1A, e a mais baixa é a 2, tá, então, se a gente fizer uma análise por estratificação, quanto mais alta a posição, menor ainda é a proporção de mulheres, né, então, pegando aqui os extratos inferiores, a gente tem percentuais maiores, né, na 2 e na 1D, e quando a gente vai para os extratos 1C, 1B e 1A, a gente diminui, então, a gente acentua essa tesoura com os extratos 1C e 1B 20%, né, na realidade, é uma mulher no 1C, uma mulher no 1B, e uma mulher no 1A, que representa do total de bolsas nesse extrato 11%, né, então, as 18 mulheres estão assim distribuídas, e ainda se a gente associar esses três extratos mais elevados, são concentrados na região de São Paulo, que também é a região onde tem maior financiamentos, né, por exemplo, a FAPESP, né, a região sudeste sendo mais desenvolvida, então, se a gente dividir por estados, a gente tem 11 bolsas para mulheres de São Paulo, uma no Rio de Janeiro, uma no Distrito Federal, três no Rio Grande do Sul, sendo duas na Orguesia ou no Interior, na UFEL, uma em Santa Catarina, a professora Kelly, que é coordenadora do Programa de Pós-Graduação da Educação Física, e uma no Paraná, tá, então, esses dados estão disponíveis no CNPq. E, além disso, uma outra questão que chama atenção é que, quando a gente é bolsista, uma das nossas atividades é fazer o parecer a DOHOC, né, para as aplicações dos bolsistas para os anos subsequentes, né, quando a gente não está competindo, então, esse ano, eu vou tentar renovar, né, vou aplicar para buscar uma renovação, né, e tem vários itens que são avaliados, como produtividade, internacionalização, formação de recursos humanos, liderança e gestão, agora há pouco, nós estávamos com uma reunião com o professor Carlos Ugrinovich, né, que deu uma excelente palestra, mostrando, então, como mudou um pouco esses itens, né, de avaliação, e desde que eu estou, então, como parecerista, todos os projetos que chegaram até mim não são cegados, né, todos os projetos foram de homens, então, a gente nota que não só nós temos uma menor representatividade de mulheres, como menos mulheres, um menor número de mulheres faz uma aplicação para buscar uma bolsa dessas, então, a gente precisa, né, mudar esse cenário. E se a gente for analisar as questões que fazem com que essa aplicação seja menor por mulheres, elas começam antes, né, porque o impacto científico na carreira da mulher, ele é afetado por várias questões, né, então, a gente poderia falar sobre autoria de artigos, bancas de defesas, palestrantes em congressos, comitês editoriais de revistas científicas ou outros, né, mas eu vou focar um pouquinho nesses. Então, recentemente, saiu esse artigo, né, ele ainda está Epuba Head of Friends no Journal of Science and Medicine e Sport, e o título dele é Representação de Mulheres nas Pesquisas de Ciências do Esporte, Publicações e Posições de Liderança Editorial. Nós estamos nos movendo para frente, então, o que esses autores fizeram? Eles buscaram 4.841 artigos de 14 revistas científicas internacionais da área de ciências do esporte, logo eu vou mostrar quais foram as revistas analisadas, né, e eles avaliaram, então, o gênero para duas posições, o primeiro autor e o autor sênior, tá, que normalmente é o último autor. Então, notem, e foi também uma análise, né, de 2000 a 2020, então, notem que o volume de publicações, ele aumentou de 2000 a 2020, né, mas aumentou proporcionalmente, então, as mulheres continuaram com o seu percentual mais baixo que os homens, né, então, dentro desse cenário, compilando os dados, as mulheres representaram como primeira autora as 24,8%, tá, com um aumento de 0,5% do ano de 2000 a 2020. E como o autor sênior, foi mais baixo ainda esse percentual, as mulheres representaram apenas 16,8%, e não houve mudança ao longo dos anos. E, por exemplo, para a aplicação de bolsas PQs, a posição de autoria, se é primeiro ou último, conta bastante nesse processo de avaliação. Então, notem que já, nós já temos um problema, né, que antecede essa aplicação de bolsas, por exemplo, no Brasil. Aí, eu fui, então, fazer uma retrospectiva sobre o nosso grupo, né, e eu já mostrei para vocês que o nosso grupo tem um predomínio de autores mulheres. Isso acaba repercutindo, né, talvez até fazendo com que mais mulheres nos procurem, então, nós temos vários artigos, trouxe alguns aqui, que pode ser pela questão da área, né, não sei exatamente, mas de 2017 a 2021, nós temos alguns artigos aí onde a predominância de autoria é de mulheres, né, por exemplo, aqui a primeira e última são mulheres, aqui o primeiro é um homem, todas as demais são mulheres, aqui tem só um monte de mulher, aqui também tem dois homens no meio de um monte de mulheres, né, e aqui, mulheres na primeira e na última posição e mulheres na primeira e na última posição. Então, isso é raro, mas também existe. E fazendo essa busca, eu também encontrei alguns artigos com autoria 100% feminina, né, então de 2018 a 2020, alguns artigos aqui que são 100% de mulheres e esse foi um estudo muito bonito que a gente realizou um trabalho combinando extensão e pesquisa o ano passado e aqui está uma das fotos, né, do nosso trabalho bem feminino e reuniões bem femininas para desenvolver esse trabalho. Além disso, né, a gente pode ver que o cenário está mudando, né, de uma maneira geral está mudando, mas ainda nos causa estranheza quando a gente vê uma banca que é 100% feminina. Então, aqui eu trago, né, um retrospecto sobre 2011 na minha banca, que era predominantemente masculina, né, e eu a candidata que mulher no meio. Aqui em 2013, a banca da professora Ana, né, na qual eu já fui banca, então, eu passando numa posição de aluna para uma posição de avaliadora, né, compartilhando uma banca com o professor Álvaro, que foi também da minha banca de doutorado, e com o professor Cruel, que foi meu orientador, e também com o professor Gobi, né, aqui em 2020, já a banca de um aluno do professor Cruel, na qual tinha uma maioria de mulheres, né, então tinham duas mulheres, eu e a professora Eliane Manfio, e o professor Tartaruga, como sendo um homem, então a maioria de mulheres, e aqui também, o ano passado, uma banca que foi 100% feminina, né, então a professora Ana, aqui na condição de aluna, então, na condição de avaliadora, junto com a professora Josimari de Santana, eu e a minha aluna, então uma banca, né, 100% feminina. Além disso, está havendo um movimento, né, muito, muito baseado no grupo do Parenting Science, que depois a gente vai conversar, e outros movimentos, né, aí de mulheres na ciência, em que tem tido congressos idealizados por mulheres, e que tem, né, buscado palestrantes mulheres para compor esse evento, então, o ano passado, eu participei desses dois eventos, que foram idealizados por mulheres, o primeiro foi o Simpósio Nacional em Mulheres e Ciências da Saúde, né, com as idealizadoras da professora Ana, a professora Stephanie, a professora Clarissa, e também o seminário em atividades aquáticas e esportes aquáticos, mulheres em foco, que, então, eu participei de uma mesa com a professora Ana, e era, então, só sobre atividades e esportes aquáticos com diferentes palestrantes aí nesse cenário. E também, trazendo mais uma complementação daquele artigo anterior, que falava sobre autoria, né, eles fizeram uma análise de editoria, e avaliando aqueles mesmos, aquelas mesmas revistas, né, e aqui está a listagem das revistas, e a gente pode ver que são revistas muito associadas, né, à nossa prática profissional, são revistas que a gente submete os artigos, então, eles identificaram 1.446 editores em qualquer posição de editoria, sendo que, em todas as posições de editoria, apenas 18,3% eram mulheres, e quando se vai para editor em chefe, 100% eram homens, né, então, a gente vê essa necessidade de a gente mudar esse cenário. Eu já fui editora associada em 2016 até 2019 da revista BMC Sports Science Medicine Rehabilitation, e eu pedi para me afastar por questão de licença maternidade, eu não estava comendo da conta, né, e o ano passado eu fui convidada, então, para começar a ser editora associada da revista Motriz, né, então, a revista Motriz não faz parte daquela análise anterior, porque ela é uma revista que ainda tem indexação apenas na Cielo, né, esse ano está sendo feita uma aplicação para ir para a Medline, mas essa revista tem como editora chefe a doutora Angelina Zanesco, que é uma mulher, né, e 22 editores associados, sendo desses nove mulheres, eu sou uma delas, né, então é 41% de mulheres, e uma gerente editorial também mulher, e uma das bases da gestão da doutora Angelina, inclusive, que eu vi numa palestra que ela deu, é a busca de equidade de gênero, tanto na editoria como na autoria, então, para ver o quanto é importante isso, e quando ela me convidou, né, eu fiz uma análise para ver se eu ia ter condições de aceitar, e eu fiz algumas questões para ela, a gente conversou, e ela me disse, ah, eu queria que tu colocasse no teu currículo, porque como é um currículo diferente para ser internacional, que tu colocasse os teus filhos, né, então a valorização também da maternidade, e eu acho que isso é muito importante, né, e esse vai ser o próximo tópico agora que a gente vai falar, mas bastante importante essa valorização, e eu digo isso por passar na pele, né, essa questão, então, quando eu ganhei o meu segundo filho, né, eu ganhei ele de uma maneira bastante precoce, com 32 semanas, e ele ficou na UTI por 35 dias, então, assim, eu não consegui dar conta das atividades que ficaram pendentes, e teve um artigo que estava já em processo de revisão no Journal of Strength and Conditioning Research, e eu não consegui responder, e aí eu mandei um e-mail, então, para a comissão editorial, né, me lamentando, dizendo que eu tinha tido um bebê prematuro, que tinha ficado na UTI, e eu pedi um mês, né, de extensão do prazo para fazer a revisão, e aí, então, a gerente editorial me mandou um e-mail super gentil, me desejando boa sorte com o meu bebê, né, e que tinha estendido o prazo para três meses, então, é muito importante ter mulheres nesses papéis, né, de liderança, que tenham essa sensibilidade para também entender os autores e esses percalços que tem, né, na vida de uma mulher e durante a maternidade. Então, eu vou entrar nesse próximo tópico e falar um pouquinho sobre o impacto da maternidade na carreira científica, né, então, já há um bom tempo, eu já tenho esse linkzinho no resumo do meu laço, né, então, eu sou mãe de dois meninos lindos, o Leonardo, de dois anos, e o Eduardo, de quatro anos, né, e embora essas fotos sejam bonitas e fofinhas, é muito difícil, especialmente nesse novo normal, nesse trabalho remoto durante a pandemia, é bem difícil a gente conseguir lidar com essa situação, então, tem toda uma vida, né, por trás do lápis. Mas a gente tem tido grandes conquistas, né, e essas conquistas são muito relacionadas ao Parenting Science, que é um movimento que surgiu, então, com o intuito de levantar essa discussão sobre a maternidade, a paternidade dentro do universo da ciência do Brasil, né, e só quem é mãe sabe o quanto foi esperado esse link, né, que foi aberto, então, no currículo LATES, com base nesse movimento do Parenting Science, buscando esse comprometimento do CNPq de incluir um campo para a licença maternidade no LATES, né, então, no dia 15 de abril de 2021, finalmente, a gente teve esse item contemplado, e o que a gente espera agora é que ele comece a ser valorizado também, né, então, agora há pouco nessa reunião que a gente estava, eu perguntei para o professor Carlos, né, se esse item também ia ser valorizado, por exemplo, nas aplicações de Bolsas Pequen, então, a gente já teve uma conquista que foi incluir esse item no currículo, mas agora a gente precisa conseguir incluir esse item nas avaliações, né, para os financiamentos, enfim, para essas outras questões. Outra questão importante é a apresentação, que o Parenting Science tem, né, é essa busca de disseminação, então, do conhecimento, apresentação de seminários, palestras, né, e isso já tem sido começado, então, por diferentes movimentos, então, esse grupo de mulheres nas ciências da saúde tem promovido algumas rodas de conversa, e ontem mesmo à noite, então, eu participei de um primeiro evento nesse papel de mãe e ciência, né, então, isso é bastante importante que a gente converse sobre isso. E, além disso, como eu tinha comentado antes, né, não basta constar no nosso látis essa licença maternidade, mas que sejam adotados nos editais de financiamento critérios específicos que considerem esse período, então, aqui na Universidade Federal de Pelotas, para as solicitações de bolsas de iniciação científica, já há uns dois anos, se eu não me engano, ou mais, tem esse item aqui, né, que para cada licença maternidade, a avaliação é dos últimos cinco anos, então, para cada avaliação de licença maternidade, se ganha um ano a mais, né, então, se amplia esse um ano a mais para contabilizar e reparar esse período de licença maternidade. E, ainda essa semana, eu vi os critérios do Para Mulheres na Ciência, da L'Oreal, que é um edital específico para mulheres, né, e dentro dos critérios eu já não posso participar porque eu sou, né, defendi antes de 2012 ainda, mas, para mulheres que não têm filhos, o prazo é em primeiro de janeiro de 2014, e se ganha um ano adicional na análise de currículo, enfim, né, para mulheres que têm um filho e dois anos para mulheres que têm dois filhos. então, já é um grande ganho que tem, que as pessoas têm conquistado. E aí, algumas pessoas podem se perguntar, né, mas por que aumentar esse um ano, né, porque a licença de maternidade é seis meses, então, por que ter esse reparo? E, na realidade, esse reparo é muito importante, não só pelo período da licença maternidade, mas pelo que esse filho e a sua licença têm de impacto na carreira científica. Então, esse estudo, também publicado num congresso, com dados, né, coletados por esse, por esse movimento do Parenting Science, mostrou que 81% das mulheres declararam que tiveram um impacto negativo ou fortemente negativo na sua carreira científica. E essa redução, ela parece não durar só um ano, mas durar pelo menos quatro anos após o nascimento do filho, né, e comparando com pares sem filho, nenhuma queda foi observada. E aqui eu destaco, então, a área de ciências da saúde ao qual a educação física faz parte. Então, fazendo um relato pessoal, né, eu busquei aqui os meus dados na PubMed, tá, não englobam todos os artigos publicados, mas eu acho que é um reflexo bastante fiel, né, da minha produtividade. Então, eu ganhei o meu primeiro filho em 2016, né, e o impacto principal foi no ano seguinte, onde tive uma queda de produção, depois subiu, não melhorou, mas também não caiu muito. O ano passado, a gente conseguiu pegar bastantes dados parados e conseguimos submeter, e esse ano ainda não dá para ser considerado porque nós estamos recém aí no mês 5, né, mas existe esse impacto, né, existe essa queda e ela deve ser reparada, então, de alguma maneira. E todo esse impacto ou essa amenização de impacto, ela está relacionada com as redes de apoio, né, e uma das redes de apoio que eu destaco é a rede de apoio pessoal que a gente tem, né, então, eu trouxe aqui uma fala do Rodrigo Hilbert, né, que é aí tido, né, até pelos homens, como um homem, né, inatingível, em que ele diz que não aceita elogio pelo fato de cuidar dos filhos, cuidar da casa, dividir a tarefa com a esposa, eu acho que isso é obrigação de todos os homens. Então, eu queria compartilhar que eu tenho essa rede de apoio, então, eu tenho um marido, um pai extremamente presente, que nesse momento está lá cuidando dos meus filhos para eu poder estar aqui conversando com vocês, né, e eu me lembro de um workshop que eu fiz com a professora Pamela Carps e nesse workshop, né, eu ainda comentei, ah, mas eu tenho um marido que me ajuda muito, né, e aí algumas colegas disseram assim, não, ele não te ajuda, ele exerce as funções de pai, né, então a gente precisa que os pais contribuem, contribuam como eles, eles têm que colaborar, né, então, exerçando a sua paternidade. E eu também tenho uma rede de apoio que é uma babá maravilhosa, que deixa o meu coração tranquilo, né, que eu sumo para o quarto aqui nesse momento de pandemia e fico trabalhando e eu sei que as crianças vão estar bem, né, mas é uma luta diária porque eles batem na porta, eles querem a mamãe, então, especialmente durante a pandemia, é bastante impactante. Mas, além disso, a gente precisa de uma rede de apoio profissional também, né, então, não basta ter os familiares cuidando do seu filho porque tem algumas questões que o seu trabalho tem que entender. Então, eu trouxe aqui alguns dados, né, de um artigo publicado em 2019 que é Mães Acadêmicas Equilibrando os Papéis da Parentalidade e Pesquisadoras. E eles fizeram aqui no final uma tradução da lista de desejos de uma mãe pesquisadora. Doze ações que a universidade precisa fazer. né, que foi traduzido do blog Mama Is an Academic. E dentro dessa leitura, eu me senti muito acolhida pela minha rede profissional, né. Então, um dos itens que eu trago, eles comentaram sobre as políticas a serem adotados para gerenciar as licenças maternidades. E aí, eu chamo a atenção das chefias, né, tanto os homens como as mulheres, eles conseguiram gerenciar essa minha licença de uma maneira muito boa. Manter as mulheres envolvidas durante o período de licença maternidade de uma maneira flexível. Então, isso é um item importante. A gente não quer ser excluído, a gente quer entender o que está acontecendo, a gente quer ser convidado para as coisas que estão acontecendo, mas, ao mesmo tempo, ter apoio para decidir se quer ou não realizar determinada tarefa. outra questão também que eu tive muito apoio foi a questão, fala nesse artigo de reuniões e eventos em horário-chave, mas as minhas chefias sempre foram muito boas na questão de adequar as aulas, porque a minha babá chegou 8h15, eu tenho que sair de casa e chegar na faculdade ou agora mesmo, abrir o computador e começar a dar aula, né, então, essa questão, a chefia da ESEF, eu gostaria de agradecer imensamente, porque sempre foi muito sensível a isso. E o último item que eu não posso deixar de falar é os grupos de pesquisa, né, que o meu grupo de pesquisa sempre foi maravilhoso, eu tenho uma coordenadora junto comigo, a professora Stephanie, que assumiu os meus alunos durante as minhas licenças e alunos proativos que conseguiram, né, dar conta de fazer, um grupo muito unido que conseguiu dar conta de todas as atividades. E eu trago aqui, então, alguns exemplos, né, dessa rede de apoio profissional. Então, no meu primeiro, na minha primeira, no meu primeiro parto, né, eu fui fazer uns exames no hospital e eu não saí mais, né, então eu tive o meu primeiro bebê com 34 semanas. E aí, eu me lembro, né, o Eduardo nasceu no dia 24 de novembro de 2016, e eu tinha esse artigo que tinha menores revisões, que ele já estava pronto dentro do meu computador, e eu precisava submeter e o prazo era dia 25 de novembro. E eu lá na cama do hospital, esperando o meu marido ir de Pelotas pra Porto Alegre, eu me lembrei do artigo, daí eu liguei pra Stephanie, Stephanie, tu pode submeter pra mim? Liguei pra minha irmã, que abriu meu computador, mandou pra Stephanie, a Stephanie foi lá, entrou com a minha senha e submeteu. Então, a gente precisa dessa rede de apoio, né? No meu segundo bebê, que foi um pouco mais impactante ainda, ele nasceu com 32 semanas, mas foi um parto muito, muito mais difícil, né? Enfim, deu um susto, né, nos meus colegas, mas nós tínhamos uma aplicação, nós tínhamos combinado que aplicar pra um edital do CNPq, que era o edital universal, e o trabalho tava pronto também, e o prazo era numa segunda-feira, e na sexta-feira eu fui internada, quase morri, enfim, né? E aí a Stephanie e a Luana, que era minha aluna de doutorado, entraram lá e fizeram a aplicação, fizeram o preenchimento, a gente ganhou esse edital, então, a gente precisa dessa rede de apoio. E a gente precisa, às vezes, ser um pouco louco também, né? E ter, as pessoas diriam que eu sou meio workaholic, eu assumo que sou, mas ao mesmo tempo eu diria que é uma cura pelo trabalho, né? Então, esse outro artigo, ele tava com pequenas revisões, e o meu segundo bebê nasceu no dia 14 de setembro, e durante o período que ele tava na UTI, eu ia pra casa, fazia o meu outro bebê naná, e aí eu ia ali e tentava revisar um pouquinho do trabalho, ficava uns 15, 20 minutinhos por dia, e ao longo, né, de um mês do meu bebê na UTI, eu consegui submeter essas revisões, e pra mim isso era muito bom, assim, me fazia muito bem. Mas, enfim, né, tentando entrar um pouquinho na minha área de atuação, pra tentar justificar, né, eu acho que muitas vezes o fato de nós ter um grupo, nós termos um grupo com maioria feminina, e o fato de talvez não ter tido um impacto tão mais acentuado, pode se dar a minha linha de pesquisa, e a principal área da minha expertise, né, então, eu trabalho na linha de pesquisa exercício físico pra promoção da saúde, e a minha expertise principal em exercício físico no meio aquático, a gente trabalha especialmente com adultos e idosos, especialmente do sexo feminino, né, então o nosso grupo de pesquisa é um grupo que tem uma maioria de mulheres, a nossa amostra-alvo é em sua maioria mulheres, e os resultados são em sua maioria aplicados a mulheres. E por que isso, né, é importante a gente discutir o papel da mulher na ciência, não só na autoria, mas também como objeto de pesquisa, né, a gente sabe que as mulheres são menos ativas que os homens, a gente sabe que as mulheres têm fatores hormonais que afetam, né, o seu comportamento fisiológico, o seu comportamento psicológico, tem a menopausa, que é um marco bastante importante na vida da mulher, e muitas vezes por essas razões as mulheres são preteridas como sujeitos de pesquisa, né, mas alguns estudos já mostram que a pesquisa científica é mais acurada quando o gênero é considerado, né, e a gente sabe que as respostas do sexo masculino não devem ser consideradas como normas, porque elas não vão ser totalmente expandidas para o sexo feminino, tanto em animais como em humanos. Falando em importância do exercício físico, a gente sabe que a prática dos exercícios físicos é essencial, é uma ferramenta importante para manter os parâmetros de desempenho em saúde e é um tipo de intervenção fundamental para mitigar os efeitos adversos do envelhecimento. E o exercício físico dentro do meio aquático, que é a área que eu estudo especialmente, tem se mostrado, né, como sendo uma ferramenta com benefícios para o condicionamento cardiorrespiratório, parâmetros hemodinâmicos, parâmetros neuromusculares, funcionalidade, qualidade de vida, que atendem aí as diretrizes de adultos e idosos do American College of Sports Medicine e esses benefícios são mais, as maiores evidências a gente encontra em mulheres, né, visto que então a água por si, ela tem uma resistência que faz com que esses programas de exercícios possam ser considerados como multicomponente. Então, né, só para concluir essa, é um pouquinho do relato da minha área de pesquisa e aí agora eu vou concluir a minha apresentação falando um pouquinho dos meus projetos atuais, né. Então, um dos projetos atuais que eu tenho é projetos pessoais mesmo, é divulgação científica, né, então é cada vez mais evidente e importante a gente divulgar os resultados das nossas pesquisas para a comunidade não acadêmica a fim de proporcionar um conhecimento de forma mais acessível à população. Então, não basta nós dizermos para os nossos pares que o exercício é um medicamento, que é uma terapia farmacológica para prevenção, promoção e reabilitação da saúde ao longo da vida. A gente precisa mostrar para a comunidade não científica também a importância do exercício físico. Então, a gente tem aí um Instagram do nosso laboratório no qual a gente publica os artigos, os congressos, editais e coisas pessoais também, tá. Outro projeto pessoal que eu tive o prazer de entrar, né, coordenado pela professora Stephanie, então a professora Stephanie, assim como ela me cobriu nas minhas licenças de maternidade, ela saiu para fazer o seu pós-doc e eu entrei como coordenadora adjunta desse projeto. Então, é um projeto que era presencial e que atualmente é remoto para mulheres sobreviventes de câncer de mama, né, ele foi criado como um compromisso social para mulheres que tinham participado de projetos de pesquisa e hoje a gente une pesquisa e extensão nesse projeto, já tivemos um artigo publicado desse remoto ano passado, aqui tem as meninas dando aula, né, aqui a Maríndia dando aula e aqui as nossas reuniões de grupo, então, para operacionalizar esse projeto e baseado nessa experiência, a Bruna, que era também minha aluna de mestrado, ela tinha um programa, né, o projeto dela envolvia um ensaio presencial que era, então, um programa de exercício no meio aquático versus um programa em exercício no meio terrestre, com a pandemia a gente teve que mudar, a gente não podia fazer presencial e a gente aproveitou essa experiência e fizemos, então, um ensaio clínico randomizado que está registrado no Clinical Trials, né, e está em desenvolvimento, também um estudo aí 100% feminino realizado por mulheres e aqui a gente pode ver a Bruna dando suas aulas. Além disso, né, eu também oriento homens, meus alunos queridos, né, como projeto atual, o Gustavo está terminando o seu doutorado, né, mas os dados dele foram coletados antes, então, né, da pandemia, então, ele realizou um programa de treino de potência presencial com adultos de meia-idade idosos e idosos com limitação de mobilidade e eu trouxe esse videozinho aqui, não sei se vocês conseguem ver, né, mas esse senhor, ele tinha limitação de mobilidade antes de entrar no estudo e ao final do estudo, então, ele estava tendo uma atividade do programa de extensão na sala de dança, que é ao lado da musculação e ele resolveu ir lá dançar também, então, notem, né, a importância do exercício físico na vida desse senhor e esse estudo, então, né, foi do Gustavo, contou com uma equidade de gênero na nossa amostra nas diferentes faixas etárias. Além disso, a gente tem alguns projetos suspensos, né, então, dentro dos meus alunos aí de mestrado e doutorado, três projetos eram para ser realizados no meio aquático e três fora do, né, fora da água, no ambiente terrestre, tão atualmente suspensos em função da pandemia, mas aí, por essa paixão pela água que eu tenho, a gente começou a desenvolver alguns projetos, né, possíveis, então, a gente está desenvolvendo uma revisão sistemática relacionada com o ambiente aquático, também um time aí de mulheres que se encontra e faz esse trabalho que está sendo super legal, e um outro projeto pessoal que eu tinha há muito tempo e que eu convidei a professora Ana para me ajudar, é um livro também sobre exercício no meio aquático que a gente está aí desenvolvendo pouco a pouco durante esse período. E como perspectivas futuras, tudo é muito incerto, a gente não sabe se vai conseguir realizar, mas a gente tem um projeto bastante legal que é o casamento que a gente costuma dizer entre o ambiente aquático e as sobreviventes do câncer de mama, que era o projeto de doutorado da Luana, né, mas passou já dois anos e a gente não conseguiu ainda começar, que ele foi financiado pelo CNPq, vamos ver, né, como é que vai ser a nossa vida após essa pandemia para ver se a gente vai conseguir colocar em prática. Então, assim, como mensagem final, né, eu gostaria de dizer que a gente precisa buscar estratégias para evitar esse viés implícito de gênero, a gente precisa buscar equidade de gênero nas nossas pesquisas, seja em autoria, revisão, sujeitos de pesquisa, financiamentos, bancas de defesa, comitês editoriais e de assessoria, palestrantes de evento, a gente precisa buscar uma equidade de gênero na progressão da carreira, nos postos mais altos da carreira acadêmica, científica, e a gente precisa buscar ações que colaborem com a maternidade na vida acadêmica, pois o mundo precisa de ciência e a ciência precisa de mulheres. Por fim, eu queria agradecer a todo o time do Labneuro, é um grupo muito importante e sem eles nada do que a gente desenvolve seria possível, e dizer então que no nosso laboratório nós acreditamos que a ciência é real, que todas as vidas importam, que amor é amor, que feminismo é para todos, que a diversidade é bem-vinda e o exercício é triessencial. E eu termino então dizendo que eu tenho dois lindos meninos, e que eu espero que eles possam contribuir para construir um mundo com maior equidade de gênero. Muito obrigada. Cristine, que fala linda, que fala maravilhosa, acho que todos que estão aqui te assistindo, até agradecer todo o pessoal aqui, muitos conhecidos, muitos queridos, daqui, da UFEPEL, de Porto Alegre, da URGS e de outros lugares que estou vendo, mando o meu carinhoso abraço e o agradecimento por todos estarem presentes aqui, ouvindo, né, esta pequena grande mulher que traz e compartilha e que está fazendo uma diferença muito grande na ciência, na nossa área. Cristine, obrigada, obrigada mesmo, né, tem vários comentários aqui, o pessoal, né, te elogiando, deixa eu ver se tem alguma pergunta, pessoal, fiquem à vontade para fazer alguma pergunta enquanto eu vou dar um passeio aqui nos comentários para passar para a Cristine, parabéns pela organização desta live, por escancarar um viés tão importante na produção científica, diz a Juliana, a Ju, a Bárbara, muito motivador ver esses avanços, parabéns pela apresentação, aí a Stephanie, né, a grande amiga, as meninas aqui falando, né, amigas da vida na pesquisa, a Gabi, fantástico, Tim, esse acolhimento é ouro, né, o Moro fala pequenas figuras, mas grandes mulheres, não sei por que que ele fala isso, né, Tini, nós estamos gigantes, assim, Rodrigo, né, falando que, quando falaste no acolhimento, que te acolheram, aí ele fala, simples, né, quem acolheu sendo acolhida, e esse é o, realmente, o natural da vida, né, quem acolhe uma hora é acolhida, e assim, a gente vai construindo juntos, né, aí a Bárbara falando que o acolhimento do orientador com uma mãe faz toda a diferença, e a gente sabe que sim, né, obrigada aí pelo reconhecimento, né, então, a professora Eliane aqui trazendo, por exemplo, perdida, trabalhando com biomecânica aquática, você tem algumas, Alberto, assumindo ser um homem, na época era uma coisa quase automática, parabéns pela trajetória e luta pela equidade, Cristine, e é bem isso que traz, né, a Lilia, a professora Eliane, porque às vezes a gente não conhece o autor, não sabe quem é, e a gente cita, já é meio natural a gente citar como homem, por que isso, né, então várias vezes alunos de TCC até nós mesmos nos deparamos, ah, eu não que imaginei que fosse uma mulher, por que isso, né, bem interessante essa fala da Lili, né, o pessoal sensacional, parabéns, Tini, linda apresentação e linda trajetória, Marcel trazendo muito bacana a apresentação, Maurício foi muito linda a fala, bela trajetória, professora Cristine, a Luana, maravilhosa, minha orientadora, realmente Luana está privilegiada, né, a professora Dani, palestra fantástica, professora, muito orgulho das mulheres da ciência, e o professor Juliano também parabenizando pela apresentação, eu estou vendo aqui muitas mães, né, mães, a Dani que está grávida, né, que está aí quase ganhando um bebê, então o pessoal realmente se sensibiliza, né, as meninas, a Bárbara, não sei se a Licelli está aí também assistindo, mas que sentem, Tini, essa, essa, toda essa, essa luta que é, essa dificuldade, eu fico assim, a tua fala, a tua trajetória, né, eu te conheci, não sei se foi aluna da graduação ou do mestrado, eu não lembro, só me situa em que época tu andava pelo mestrado lá na URGS? Eu terminei, o meu mestrado foi 2005 a 2007, e o doutorado foi 2007 a 2011. Então a tua trajetória foi muito rápida, né, então na realidade quando eu te conheci tu eras aluna da graduação, né, eu acho que era, e foi tudo muito rápido, eu já estava no laboratório desde 2000, eu já estava desde o segundo semestre no laboratório, né, Exatamente, então muito bacana te acompanhar, quero te dizer que eu sou, eu sou muito tua fã, né, tua fã, fã da Stephanie, fã da Ana, e eu ouvi um pouco dessa tua fala num evento, né, Mulheres na Ciência, organizado pelas meninas, pela Ana, pela Stephanie, pela Clarissa, e eu fiquei encantada com algumas pontuações que tu fizeste, algumas reflexões que foram, né, que vieram à tona naquele, naquele, naquele evento, e eu fiquei fascinada, e eu queria te perguntar quando te despertou, né, essa coisa linda, né, de se interessar e de lutar e de perceber essa questão, desse viés, né, da mulher na ciência, eu queria te perguntar quando é que te despertou essa questão aí super importante, se pudesse falar um pouquinho pra gente. Na realidade, eu nem sou uma estudiosa de mulheres na ciência, né, eu sou uma mulher que passou por esses desafios, né, eu acho que a gente continua passando, não é raro quando a gente ouve alguém comentando que a licença maternidade é um período que a mãe tá descansando em casa, ou que, ou mesmo, nada a ver com a maternidade, né, o papel da mulher mesmo sendo preterida em alguns momentos, né, eu acho que, eu costumo dizer assim, talvez a minha trajetória esteja muito relacionada com a minha área de pesquisa, que me abriu portas por, né, por ser uma área que não tem essa discriminação tão grande de gênero. Eu noto, assim, que talvez na área de treinamento de força as mulheres tenham uma discriminação maior ainda, né, então eu acho que depende muito da área, né, então eu me lembro eu fiz uma reflexão muito grande elaborando essa apresentação, né, e buscando fotos e a gente começa a rememorar, e eu me lembro quando eu fui fazer o processo seletivo de mestrado, que foi um ano, assim, que o professor Cruel sempre tinha duas vagas, e naquele ano ele tinha uma só, e era eu e um outro colega meu, né, o Marcos Tartaruga, que nós fizemos a graduação juntos, fazíamos IC juntos, e eu tinha certeza absoluta que ele ia entrar, ah, então o viés implícito tá em nós mesmas, mas eu tentei de qualquer maneira e acabou que eu entrei, o Marcos entrou no ano seguinte, a gente seguiu fazendo pesquisa juntos, somos amigos, né, então, assim, eu acho que foi sentindo na trajetória, e eu acho que a partir de um tempo atrás começou a se falar mais nisso, e aí a gente começa a ouvir mais, a participar de palestras, a palestra que eu participei em 2019, da professora Pamela Carps, que é uma grande mulher aí nesse cenário, que tem feito um trabalho maravilhoso, né, começou a me despertar, ler mais sobre o assunto, agora eu vejo um artigo, eu tenho vontade de olhar, eu olho um post, na internet, eu vou buscar o artigo pra ver o que ele fala, né, e eu acho que de lá pra cá foi havendo esse movimento, né, na pandemia, então, o impacto da pandemia nas mães, ou nas mulheres, que tem que adotar a questão dos cuidados com a casa, muitas vezes, né, e de lá pra cá isso foi despertando, eu fui sendo convidada e fui tentando estudar, né, e me interar um pouco mais sobre esse assunto, mas foi uma trajetória mais vivida do que estudada. Fantástica, Tini, fantástico, e aí as meninas trazem aqui a Ana, a Stephanie, né, o Marcel, trazem essa importância, né, de que isso seja discutido entre os homens também, e a gente vê, né, entre os nossos colegas, felizmente, os homens olhando pra, né, tendo esse olhar também, né, e aquilo que tu falou, nós mesmas, eu também, na minha época de mestrado, eu também concorri com o homem, e eu pensei, ah, não vai ser eu, então a gente já se coloca numa situação mais, né, e as coisas têm que mudar, ah, nunca teve uma mulher como tal coisa, né, então, por que não ser nós, né, sermos nós, ah, mas eu sou mulher, então, assim, essa questão, e uma coisa que também me faz refletir nessa, nessa trajetória aí de vida, o ser buscada por mulheres pra ser orientada, né, então já teve algumas situações, ah, eu te procurei, ao invés do professor fulano, eu acho que ele, adora, mas acho que eu me sinto melhor, tu vai me entender melhor como mulher, sabe, então essas questões aí que tu levantas na tua fala são fantásticas, quero te parabenizar pela excelente, né, por compartilhar conosco esse momento, a tua vida, né, tu compartilhou a tua vida conosco, e tocas num ponto extremamente importante, pessoal, quero passar a fala aí pra vocês conversarem um pouquinho, fazerem alguma pergunta, senão vou ficar aqui e com muito prazer conversando com a Tine, né, que eu adoro conversar com ela, e faz muito tempo que a gente não se vê presencialmente, a Stephanie traz aqui pra nós, ó, será que as mulheres não aplicam para a Bolsa PQ porque não se sentem, por não se sentirem aptas para tal, Tine? Eu não tenho a resposta, mas quando eu percebi que eu nunca tinha avaliado um processo de uma mulher aplicando, eu percebi que eu acredito que sim, que é uma bola de neve, né, talvez elas tenham, né, esse viés implícito de gênero está mais ao longo da sua trajetória, e pode ser que elas mesmo acabem achando que não são tão aptas e aí nem aplicam achando que não vão ganhar, e aí eu digo, no ano que eu apliquei, eu fui lá e apliquei, tipo, eu precisava ter dois alunos, na época era dois, agora é quatro, eu consegui os dois alunos, e disse, vou tentar, e aí deu certo, né, na minha primeira tentativa eu consegui, mas eu acho que sim, acho que muitas vezes as pessoas nem tentam, nem tentam achando que não vão conseguir, e talvez isso acabe, acabe gerando, né, esse viés maior ainda, que repercute na realidade da nossa área, né, que existe uma grande inequidade, por exemplo, nas bolsas pequenas, né. Com certeza, a Stephanie traz aqui, né, que as mulheres tentam apenas quando se garantem muito, muito, a gente sempre acha que precisa fazer mais e mais, né, e isso é diferente dos homens, e esqueci de comentar aqui o Marcel também, Marcel Lanzi, ele fala que, que as mulheres são muito mais abertas para discussões que os homens na maioria das vezes, né, ele fala que alguns dos melhores relacionamentos profissionais são com mulheres, vocês são demais, querido, mas é interessante essa, eu já ouvi dos dois lados, né, não sei, nessa minha vida eu já ouvi colegas dizendo que preferem muito mais trabalhar e de ter colegas mulheres, né, porque nós somos mais abertas, talvez nós somos mais emotivas, nós somos mais sensíveis a algumas questões, e os homens, e já ouvi do outro lado, ah, vocês são muito, né, tem muita, muito mimimi, estão sempre preocupados com alguma coisa que a gente não tá, o homem é mais prático, então tem esses dois lados, eu fico feliz com esse depoimento, né, com essa manifestação do Marcel. bem legal, mais alguém, gente, gostaria de fazer alguma pergunta, ou se passou alguma coisa aqui, deixa eu ver, mas a gente fica encantada em saber que tem mulheres, e aqui, e fica o desafio e o convite, né, a Stephanie fala ali, vocês falam, então, precisamos de mais mulheres nessa causa, e eu penso, essa vitória do currículo Lattes foi agora, muito recente, né, Tini, então acredito que isso faça muita diferença, né, como tu trazes ali, então isso foi uma vitória muito grande, acredito que isso aí, com certeza, vai estimular, estimular muito mais mulheres a seguirem, porque a gente vê, né, nessas nossas trajetórias, as mulheres, às vezes, desistindo, né, de, ah, não dá mais, agora, tipo, eu vou até ter um filho, depois, dali eu não consigo mais, eu sei que eu não vou dar conta, então isso é um estímulo para que as mulheres continuem sabendo que elas têm o seu lugar garantido, né, lutar por essa equidade, então isso é fantástico, olha aí, Tini. Vamos ver o que que deu resultado aí no final, né, olha, surgiram homens, surgiram, surgiram nomes, surgiram mulheres, de mulheres, né, legal, ó, Cíntia, estamos aí, estamos aí, que legal, muito bom ver esse retrato com equidade, né, de lembranças aí em vocês, não sei se foi antes ou depois de eu falar, né, mas que despertou que a gente busque esses nomes nas nossas áreas. Com certeza. Tini, eu quero, assim, te agradecer em nome, né, do pessoal do Biomec, do Centro de Esportes, pelo teu carinho, pela tua disponibilidade, desde a primeira vez que eu, né, que eu te fiz o convite, porque eu realmente fiquei encantada com a tua fala, com essa, né, com a luta de vocês, com isso que vocês trazem, né, todo o grupo de vocês, a Stephanie, a Pâmela, que eu esqueci de citar, que obviamente é uma pessoa extremamente importante, né, pra essa temática, que muitas coisas a gente tem conseguido também pela luta dela, a gente, né, tá muito claro aí pra nós, então, muito obrigada pelo teu carinho, pela tua disponibilidade, né, por estar aqui conosco, eu tenho um carinho muito grande pelo Fepel, né, minha casa, minha primeira casa, que eu amo de paixão, acho que eu já vi o Ayrton por aí também, meu querido e eterno mestre, né, então eu transmito o meu carinho a todos vocês, a todos, né, da UFepel, e todos que estão assistindo, muito, muito grata, né, somos muito gratos, obrigada ao Fábio, que nos ajudou aqui nessa live, né, desde há bastante tempo, e agradecer, e dizer que estamos sempre à disposição, esperamos que em breve possamos estar juntas, né, e fazer muitas coisas bacanas, estamos sempre, estaremos sempre de portas abertas pra todas vocês, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando, né, por esta causa, que muito mais mulheres sigam, né, este exemplo, né, e que obviamente vocês são inspiradoras, tá, muito, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada, obrigada mais uma vez pelo convite, obrigada pra todo mundo que nos assistiu, e até uma próxima oportunidade. Grande beijo, uma boa noite a todos. Obrigada, Tini. Próxima live, nós teremos aqui, né, moderadora, professora Eliane, hiperatipedemia reativa, biomarcador de qualidade muscular em roedores e humanos.